Bom dia! Que coisa boa a gente poder encerrar mais um mês embaixo da bênção do Senhor. Então, nós vamos começar orando. Segura na mão da tua família, ou se você está só, fecha teus olhos. Senhor, somos gratos pela tua fidelidade esse mês. O mês está acabando e nós saímos dele agora e deixamos em janeiro todas as pestes, pragas, maldições, agoros, invejas, ocultismo, palavras malditas, orações contrárias, que fique tudo em janeiro. E que nós entremos em fevereiro cheios da tua ousadia, graça, poder, autoridade embaixo das tuas bênçãos. Vivifica-nos, Senhor. Abraça-nos, Senhor. Nós entregamos o mês de janeiro a ti. As pessoas que ouvem a palavra do dia estão no teu altar. Pois eu me coloco agora como intercessora deles, Pai, para aclamar pelo teu povo, declarando a tua bênção e a tua paz sobre eles. Que eles possam viver o novo. Que fevereiro seja um mês, Senhor, de muitas vitórias. Mês que os gigantes cairão. E assim como Davi, nós passaremos por cima e glorificaremos o nome do Senhor. Tu és a nossa força, a nossa essência, a nossa fortaleza. Cuida de nós. Nós encerramos janeiro. Saímos dele. Mas saímos limpos, revestidos, cheios. Para entrar em fevereiro. E receber o que o Senhor tem pra nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê assim, diz amém. Hoje é quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago pra você a palavra do dia. Marcos, capítulo 12, verso 38 e em diante, diz assim. E ao ensinar, Jesus dizia. Cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares. E das saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras das sinagogas. E os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas. E para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. O que Jesus queria dizer pra nós? A Bíblia vai dizer. Que Jesus se assenta em frente do lugar. Onde eram colocadas as contribuições e observava. Marcos 12, 41 fala sobre isso. Deus, ele está interessado hoje na questão do dar e receber da mesma forma que na época quando Jesus observava o que estava acontecendo no templo. Algumas pessoas se preocupam tanto em viver o hoje, hoje, hoje e esquecem de estudar a palavra e ver o que realmente tem lá. O interesse de Jesus, naquele dia, sentado na frente do templo, sabe qual era? Ele estava observando a atitude do coração das pessoas. E Deus, ele não está particularmente interessado na riqueza ou na falta dela. Deus está interessado em tudo aquilo que toca o espírito do homem, seja bom ou ruim, ou seja, generosidade ou avareza. Paulo vai dizer, não cobisseis a prata nem o ouro, nem as vestes de ninguém. Quando você abre o livro de Atos, capítulo 20, verso 33, ele diz, Quão, surpreendentemente, revigorante e inovador para um evangelista é não cobiçar o que é de ninguém. Não à luz da palavra de Deus, mas em contraste com a tendência popular, que não é nova, cada vez mais persistente. As pessoas querem o que não é deles. As pessoas cobiçam o que não conquistaram. E aí eu faço uma pergunta para nós hoje. Se você tivesse vivido nos dias de Paulo, não teria recebido pedidos insistentes por recursos financeiros para ele em sua caixa de correio? Quando a gente continua lendo, A gente percebe que ele não apenas deixou de cobiçar ouro e prata, mas ele diz, Vocês sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, disse Paulo, Mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Jesus que disse, A maior felicidade em dar do que receber. Mas quem é que quer dar hoje? Bispa, você está contando uma história aí? Quem é que não cobiça, bispa? Quem é que não inveja? Eu vou te dizer uma coisa. Todos que aceitaram Jesus de verdade, Jamais cobiçarão o que não lhe pertence. Você pode imaginar, querido, Quanto mais difícil seria sentar aos pés de um mestre da Bíblia, Ou de um pregador que, a exemplo de Paulo, não colocasse você, Em apuros, Colocando sobre ti o peso das suas necessidades financeiras, Ou das suas extravagâncias, Paulo, ele não queria depender dos outros. Paulo queria viver do que era digno a ele. O trabalhador é digno do seu salário. Nós estamos terminando um mês. Começando mais um. E aonde você tem se esforçado? Para viver corretamente na presença do Senhor. Sem explorar as pessoas? Sem mentir para as pessoas? Sem ser uma carga pesada para as pessoas? Será que você que escuta a palavra do dia, Você tem repartido o que você tem com os necessitados? O costume de hoje é diferente. As pessoas querem tudo para si. Quanto mais tem, mais quer. Certas práticas recebem a aceitação popular, Ou são toleradas, não porque são certas, Mas porque estão difundidas. Jesus passou o maior tempo da sua vida na terra, Não pregando ou realizando milagres, Mas trabalhando com suas mãos na carpintaria. Fazendo coisas, Vendendo-as para sustentar a sua família Na ausência do pai José, Que morreu quando ele era muito cedo. E de acordo com a história, Ele trabalhou duro, Para sustentar a sua casa. E durante os anos de seu ministério, Ele nunca se envolveu com levantamento de fundos. A única vez que passou as cestas, Estavam cheias de pão e peixe. Será que a exploração às pessoas não acaba? Será que nós, Pregadores do Evangelho, Não vamos mudar as nossas atitudes? Aqueles que querem ter êxito no ministério, Precisam aprender com Jesus e Paulo. A primeira coisa necessária no ministério, Não é uma lista de endereços para levantar dinheiro, Mas uma lista de oração para intercedermos. Jesus veio para ministrar Às necessidades humanas. Às minhas e às suas. Ele não estava preocupado em fazer com que as pessoas O sustentassem, Mas sim, Em atender às necessidades delas. Interessante. Estávamos no monte, No culto de unção profética. E como as pessoas se apegam a coisas tão pequenas. As pessoas em cima do monte, Elas querem ser servidas. Elas não querem servir. Muitas saem de casa com o intuito de buscar. De buscar a Deus. Mas a maioria só quer receber. Até onde nós vamos agir assim? Precisamos, em primeiro lugar, Examinar o nosso próprio coração e os nossos motivos. A gente jamais vai fazer mal para nós mesmos Se pedirmos discernimento espiritual. Sabe? No Antigo Testamento, As congregações de profetas, O povo dava voluntariamente. A ponto de Paulo também um dia dizer, Eu recebi tanto, eu tenho tanto, Que eu quero dividir com vocês. É que hoje existem dois lados. Os que estorquem e os que são estorquidos. Mas o Senhor me manda dizer uma coisa. Não há carência de habilidade Entre o clero quando o assunto é levantar dinheiro. E não há limites na sua criatividade em fazê-lo. É possível que a assim chamada de mensagem da prosperidade Seja planejada para continuar facilitando esses mesmos fins. Mas o Senhor me manda dizer, Aquele que pega o teu dinheiro injustamente. Aquele que engana as ovelhas do Senhor. E que não trabalha, mas vive de bater em porta em porta. Há de prestar contas com Deus. Ofertas, votos, são voluntários. Dízimo é um sinal Daqueles que querem prosperar financeiramente. Mas ninguém é obrigado a fazer nada. Primeira Coríntios diz, Cada um faça segundo o que Deus propôs no seu coração. Não por necessidade, mas com alegria. Se Deus observou aqueles que davam, Ele não estava preocupado com o que eles davam. Mas como eles davam. Não é com o tamanho da dádiva, mas com a sua fonte. Se realmente vem do coração. O Senhor diz essa manhã, Não se deixe enganar. Não deixe ninguém passar a perna em você, Te vendendo um pedaço do céu ou um milagre. Mas tudo o que você fizer para os céus, Faça com amor, com sinceridade. Jesus estava observando as pessoas que estavam ali trazendo Ao sacerdote no templo. Por isso, Ele elogiou a viúva que deu duas moedinhas. Não apenas porque ela só tinha aquilo. Mas pelo seu coração que foi oferecer com todo o amor. Sabe, Jesus hoje está olhando para dentro de nós. Está dizendo, Não se deixe ser extorquido. Mas também, Abençoe, Segundo o teu coração, Segundo a tua vida, Que você seja um doador da obra, Satisfeito e alegre. Se você entendeu essa mensagem, Deixe um amém aqui embaixo. Que você possa entender. Deus não te vende salvação. A salvação é por graça, Favor e misericórdia. Não deixe que ninguém pregue o contrário para você. E tudo aquilo que você levar aos pés do altar, Como oferta ou sacrifício, Faça com amor, com alegria. Como a oferta da viúva que deu o seu melhor. E Jesus está sempre observando. Para retribuir a cada um de nós, Segundo as nossas obras, E segundo a nossa fé. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Dar o seu like e ativar o sininho. E que em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós sejamos doadores. Mas não por obrigação. E sim por amor. Escuta a música, Pai. Duas vezes. Canta comigo, Pai. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na palavra do dia. Eu quero convidar você, que tem o sonho de visitar a Grécia e a Turquia, Para uma viagem única, nesse mês de março, na primeira semana. Nós vamos estar fazendo atos proféticos naquele lugar. E com certeza, sua vida também será transformada. Reserva agora mesmo o seu pacote pelo WhatsApp 0119-6576-6881. Esse é o WhatsApp da Ebron Turismo. Esperamos você lá. Mas eu escuto a sua voz dizendo assim Venha, filho amado, eu estou aqui Eu vou lá. Eu vou lá. Obrigado.